Música Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Tonno Mário, hoje eu vou ensinar a primeira música de slap Ela se chama Plástico, do compositor Rubem Blades É uma salsa, mas a introdução é slap A gente começa da casa sétima, da corda dois É o tambor O pluck a gente vai fazer na casa nona, da quarta corda A gente desce um tom inteiro A gente tem dois tambos de uma vez Então aqui, recapitulando Primeira vez A gente desce um tom inteiro Desce meio tom Então eu vou fazer tudo de uma vez Por enquanto é isso, muito obrigado